Nesta feira estamos a destacar um compressor que temos aqui com a marca MGM, um compressor de parafuso de baixa rotação e os Erendes que são os parafusos, os corações, digamos, para os tais ditos compressores de parafuso. O que estamos a destacar é uma novidade, temos apenas isso, o resto é o bababá, toda a gente já sabe. Queria já agora aproveitar também, que eu tinha isso na ideia, hoje lembrei-me que os dois motores da economia portuguesa que já não estão presentes, que são da zona da Iria, que era o falecido Sr. Hélder Máquinas Ferramentas, Sr. Sarraip, da Sarraipa S.A. Foram dois homens que movimentaram as feiras, deram gozo nas feiras, embora Hélder Máquinas Ferramentas está cá pela Sra. Alda, mas eu acho que deviam-nos louvar esses dois homens, que foram dois grandes homens, dois homens que Portugal devia agradecer muito a essa gente, porque foram eles que ajudaram na economia portuguesa. Obrigado.